Muito da nossa autoestima não depende só da nossa auto-percepção, mas também de como as pessoas nos veem. É uma mistura dos dois. É porque assim, o ambiente, ele dita muito sobre o nosso comportamento. Ele dita muito sobre a forma como a gente se enxerga. O ser humano é um ser biopsicossocial. Isso significa que a construção do eu gira em torno de três pilares importantes. A biologia, a nossa psique e o nosso âmbito social. Parte desses três princípios. Então, o social é isso. Ele faz parte da nossa vida. O que acontece? Quando você está num local em que constantemente as pessoas descredibilizam você, te tratam com aquele peso de insuficiência, fazem com que você se sinta inútil ou alguma coisa do tipo, inconscientemente você vai pegando aquilo como verdade absoluta. E você vai trazendo isso pra sua vida. Por isso que é importante você olhar bem as pessoas que te cercam. Porque às vezes aquela brincadeirinha daquele seu pseudo amigo não é uma brincadeira. É só uma forma de tentar te colocar pra baixo. Porque tem muitos amigos, entre aspas, que querem te ver bem, mas não melhores que eles. Tem muitos amigos, entre aspas, que quando você está mal, vem até você só pra pegar a informação. E quando você está bem, comemorando, te olham com aquele olhar de inveja. Então, o ambiente dita muito sobre quem nós somos. Pra que a gente comece a se amar também, a construir a nossa autoestima, a gente precisa se isolar de pessoas que colocam a nossa autoestima em xeque. Às vezes fazer escolhas do tipo, terminar algumas amizades, se afastar de pessoas. Tem gente que tem medo disso, cara. Até mesmo da família. Até mesmo da família, né? É, ué. Porque o ambiente familiar, dependendo, cara, é o ambiente que mais destrói a autoestima. É o ambiente que mais destrói a autoestima. Como eu lido muito com o tema TDAH, muitas pessoas me procuram no inbox e falam assim, Pô, Yuri, eu estou querendo... Eu preciso fazer o tratamento. Um jovem de 23 anos. Pô, mas meus pais acham que é besteira, não sei o que. Eu estou sofrendo, mas minha mãe não quer saber, meu pai não quer saber. Eu falo, cara, você já tem 23 anos, cara. Eu acho que você pode, de repente, se organizar ali, trabalhar, não sei, pra fazer... Tipo assim, não importa o que os outros falem. O que você sente pra você? Você acha que o tratamento vai te ajudar? Você acha que você deve buscar isso? Então faz. Porque tem muita gente que espera que alguma coisa venha, uma coisa divina. Os pais, amigos, alguém vem salvar a pessoa. Eu acho que a pessoa, a gente tem que se salvar em algum certo nível. Como é que você acha disso? É. Eu acho que o outro, ele faz parte do meu momento de me resgatar do fundo do poço. Ele pode jogar a corda. Ele joga a corda. Mas quem resolve escalar sou eu. Não adianta jogar 10 cordas. Se você não pegar e segurar... Não. Porque uma das ideias ilusórias que a gente tem é tentar ajudar todo mundo. Só que tem gente que não quer ser ajudado. Tem gente que não sabe que precisa de ajuda. Aí a gente tenta conversar com a pessoa e a pessoa não aceita que precisa de ajuda. Porque quando você entende que você precisa pedir socorro, na tua cabeça você acha que você é uma pessoa fraca. Só que não é bem assim. É do mesmo jeito que você tentar levar um piano subindo a escada... Nas costas. Nas costas. Você quer chegar lá em cima com o piano? Você vai precisar de ajuda. Isso não significa que você é uma pessoa fraca. Só significa que às vezes a vida fica mais pesada mesmo. E a gente precisa de pessoas para ajudar a carregar esse peso. Não que alguém vai carregar o seu peso. Mas alguém vai te ajudar, de alguma forma, a fazer com que você consiga carregar esse peso. Sim. Então, é importante compreender a importância do outro na minha vida. Tem momentos da nossa história que não é bom ficar sozinho. Momentos de término, por exemplo. Não é bom ficar sozinho. Tem gente que se isola, cara. É bom ter um equilíbrio entre o meu isolamento, para eu me compreender, porque tudo que é extremo não é sadio. Então, se eu me isolar da sociedade e não ter contato nenhum com ninguém, eu posso criar fobias. Certo? Isso me afasta de pessoas. Fobia social e tudo mais. Se eu começar o tempo todo, só sair, 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 sem tentar passar pelo processo de auto-questionamento, de conversar comigo, isso significa que eu estou tentando fugir do que está aqui dentro. Então, é importante um equilíbrio. E no momento do término, ou as pessoas se isolam completamente, não é bom, porque no momento que você se isola, você fica meio ocioso, aí você vai querer reler mensagens, vai querer rever fotos, aí vai querer mandar mensagem, aí vai querer se humilhar e tudo mais. Ou vão querer sair por aí pegando todo mundo, indo para várias baladas, bebendo tudo, encher na cara. É importante ter um equilíbrio. É importante você se reaproximar da sua rede de apoio, dos seus amigos, de você ter pessoas por perto, de você poder conversar com isso, disso com pessoas, mas você também indo fazer coisas boas para você. pegar aquele tempo que você depositava para o teu relacionamento e voltar esse tempo para benefício próprio. Ir para uma academia, exercício físico, começar a se alimentar melhor, regular teu sono. Às vezes fazer coisas que você não fazia há muitos anos, nem lembra mais. Sei lá, jogava videogame. Tem gente que fica, tipo, anos e caraca, faz tempo que eu não jogo um jogo aqui, tá ligado? Ouvia as músicas que eu ouvia, muda muito. Mas é aí que é um problema das relações. A perda da identidade. Esse é um grande problema de relacionamento. Porque eu perco a minha identidade, porque eu tenho a ideia ilusória de que a gente se torna um só. Em que eu preciso ser ou aquilo que você quer que eu seja, ou eu simplesmente me anulo e me afasto de quem eu sou. Porque eu quero te agradar, eu quero ficar o tempo todo sendo quem você gostaria que eu fosse, alguma coisa do tipo. E aí eu vou dedicando a minha vida ou pra relação ou pra você. Mas em momento algum eu faço coisas pra mim. Então por isso que você vê muitas pessoas, quando terminam uma relação, a movimentação, você vê na internet. A movimentação... A pessoa já começa a pôr lugares que não ia. Volta a praticar um exercício, volta a jogar bola, jogar vôlei. Porque antes eu não fazia isso, agora eu tô fazendo. Então, é importante saber que dentro de uma relação sempre tem uma vida adicional. Eu sempre falo isso pras pessoas. É o eu, você e o nós. Um mais um é igual a três. Que o Marcos Lacerda, o psicólogo, fala. Um mais um é igual a três. É a minha vida, a tua vida e a vida que a gente constrói junto. Você não deve abrir mão de nenhuma delas. Você deve ter o equilíbrio de manter. Equilíbrio. Todo relacionamento insalubre ele é um desequilíbrio. Ele tá desequilibrado. Ou você tá vivendo só em função daquela pessoa ou você tá vivendo só em função de você. Um relacionamento insalubre. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.